Noticiário Regional com António Macedo Ferreira. Há mais uma turma da Escola Básica dos Segundo e Terceiros Ciclos do Caniço em confinamento. A informação foi confirmada esta manhã pela Secretaria Jornal da Educação. Na origem deste isolamento profilático preventivo está o contacto de um aluno com o caso de Covid-19 confirmado. Também pela mesma razão, a Escola Básica do Primeiro Ciclo, Visconde Cacongo, no Funchal, tem desde ontem um dos alunos, também ele em confinamento domiciliário preventivo. E nas últimas horas foram restados na Madeira mais 23 novos casos positivos da doença, entre os quais seis bebês até aos dois anos, que frequentam dois infantários, um localizado no Conselho do Funchal e outro em Câmara de Lobos, totalizando 162 situações ativas. O Instituto de Administração da Saúde, no Boletim Epidemiológico Diário, que foi divulgado ontem ao fim do dia, salienta que destes novos casos, 13 são importados, sendo 4 provenientes do Reino Unido, o mesmo número da Alemanha, 3 da região de Lisboa e Valdotejo, um da Polónia e outro da República Checa. Também foram identificados 10 casos de transmissão local associados a contactos de escada, casos positivos anteriormente identificados. O IA Saúde acrescenta que existe um outro caso confirmado, um profissional do Serviço de Saúde, estando em curso a investigação epidemiológica que determinou o isolamento profilático de mais quatro profissionais em dois serviços de saúde distintos. O Instituto menciona que existem ainda outras 117 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, das quais quatro foram identificadas na operação de rastreio implementada no aeroporto, e outras 113 estão relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas através da linha SRS24. A Autoridade Regional de Saúde assegura que estas pessoas infetadas estão em quarentena, estando 36 a cumprir isolamento numa unidade hoteleira, 122 em alojamento próprio e 4 pessoas permanecem internadas no Hospital do Funchal. A Autoridade Regional de Saúde sublinha também que há a reportar mais 3 casos de doentes recuperados, totalizando 475 pessoas curadas desde o início da pandemia na região. E no final deste mês, o Presidente do Governo promete apresentar publicamente o plano de contingência sanitária para o período das festas de Natal e fim de ano. Sem querer desvendar nenhum pormenor, Miguel Albuquerque apenas refere que vai haver regras novas. Vamos apresentar o plano para o fim do ano dentro de uma semana e meia. Estamos ao Ultimal e toda a gente irá conhecer quais são as normas e quais os parâmetros de comportamento e de organização vão decorrer durante toda a festa, como nós chamamos de malato. O certo para já é o aumento da fiscalização do cumprimento das regras que estão em vigor, nomeadamente as que dizem respeito ao funcionamento de bares. Miguel Albuquerque diz que há denúncias de que há espaços abertos ao público que não estão a cumprir as determinações do Governo, especialmente em bares fora do Funchal. Quer chamar a atenção para alguns estabelecimentos fora do Funchal que têm reiteradamente violado as normas e já deem instrução aos serviços da Arai e já combinamos com a polícia que esses estabelecimentos serão multados ou eventualmente encerrados. De que zona? Não vou dizer qual é a zona, mas temos denúncias de alguns bares que estão a violar as regras do encerramento, que não mantém a distanciamento nem a desinfecção. Todos os bares que estão nessa situação, mesmo fora do Funchal, podem ter a certeza que se não fiscalizamos. O Presidente do Governo promete mão pesada para quem não cumpre as regras de segurança sanitária em vigor, pelo que diz Miguel Albuquerque, a Arai, a Autoridade Regional das Atividades Económicas e a PSP vão aumentar a fiscalização de bares, em especial fora do Funchal. No Parlamento, o deputado do JPP, Rafael Nunes, retomou a anunciada requalificação da polémica Estrada das Gingias em São Vicente para deixar dúvidas sobre a forma como está a decorrer o processo burocrático. O deputado do Juntos pelo Povo deu como exemplo a recente mudança da designação de Estrada Florestal para Estrada Agrícola, numa zona onde o parlamentar diz que não há agricultores. Em relação à questão de quantos agricultores queriam ser efetivamente anunciados, responde a Secretaria Regional da Agricultura que, e cito, não existem agricultores nem explorações agrícolas associadas a este projeto. E é este o resultado. Estamos a gastar 12 milhões de uma estrada agrícola que não existem agricultores e explorações agrícolas associadas a este projeto. É esta a coerência quem quer destruir o património mundial da Unesco na Madeira. É esta a coerência que existe neste governo regional. É esta a coerência. E este documento foi enviado para todos os deputados desta Assembleia para que confirmem esta informação. Aliás, como a Mãe ainda teve a amabilidade de distribuir. Suspeições e dúvidas deixadas esta manhã pelo deputado do Juntos pelo Povo, Rafael Sousa, na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Madeira, numa sessão onde foi discutida uma proposta do PCP que defendeu o alargamento da época balnear da Madeira, dos atuais quatro meses para SAIS, ou seja, de 15 de abril a 15 de outubro. Já não é a primeira vez que o partido apresenta esta iniciativa. Da última vez o PSD prometeu apresentar um diploma melhorado, mas ainda não o fez. O JPP e o PS acompanham a pretensão do PCP, que é criticada pelos partidos que apoiam o governo regional. PSD que voltou a anunciar um diploma melhor no futuro. No entanto, este diploma, esta proposta do Partido Comunista apresentada esta manhã no Parlamento, acabou por ser reprovada pelos partidos que juntos são a maioria. O diretor regional das comunidades madeirenses lamenta que muitos imigrantes não possam vir à ilha neste Natal, época que tradicionalmente viajam até à região e com isso ajudam a dinamizar a economia. Rui Abreu diz que, por causa da pandemia, muitos imigrantes vão ficar nos países de acolhimento, tanto como, por exemplo, na África do Sul. São habituadas muitas delas a visitar a Madeira, pelo menos uma vez por ano, e algumas delas mais que uma vez. Isso era importante para a nossa economia na Madeira, era importante também para investimentos que alguns deles faziam na Madeira. E esta falta de mobilidade tem provocado a que não se possam deslocar, não possam visitar a Madeira, como muitos deles queriam, e eu sei que muitos deles queriam visitar a Madeira agora no Natal e fim de ano, sabendo que a Madeira também tem uma situação um pouco diferente do que se passa lá fora. Mesmo assim, grande parte dos imigrantes não devem vir à ilha este ano. Quem iniciou hoje uma visita às comunidades na África do Sul, diz o diário, foi a secretária de Estado, Berta Nunes, que com esta deslocação apanhou de surpresa o Governo Regional. Rui Abreu lamenta que a governante da República não tenha tido em conta a participação do Governo da Madeira. Nós, a Governo Regional, tínhamos programado um ano de visitar várias comunidades, nomeadamente todas as principais. Não o fizemos porque tudo será no lado. A senhora secretária de Estado decidiu ir agora e, de repente, à África do Sul, eu soube por uma notícia online e um jornal, não descobriu como nos diga-lhe que convidaria, não vem nenhum mal ao mundo sobre isso, está no seu direito de fazer, mas, de qualquer modo, estranho isso. Ainda assim, gostaria de dizer que não é em dois dias ou três que eu poderia preparar uma visita à África do Sul e, nomeadamente, com os contactos e as reuniões que deveria ter com a nossa comunidade maderense e, portanto, não era em dois dias que ia decidir ir à África do Sul. Aliás, eu sei que também alguma da comunidade na África do Sul achou estranho que, de repente, haja uma visita da secretária de Estado sem ter dito contactos e reuniões prévias de preparação. O reparo de Rui Abreu, que é em nome do Governo Regional, lamenta que a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, tenha viajado para a África do Sul para uma visita às comunidades portuguesas sem que tenha contado com representantes da Madeira. A nova direção da USAM, da União dos Sindicatos, entregou a carta reivindicativa aprovada no Congresso realizado em outubro ao Presidente do Parlamento Regional, da qual constam as 27 medidas preconizadas por esta estrutura que está ligada à CGTP Intersindical. O aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, com um acréscimo de 7,5% na região, a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores e 25 dias de férias para todos, foram alguns dos pontos destacados pela dirigente da USAM, pelo novo dirigente da USAM, Alexandre Fernandes, na audiência com José Manuel Rodrigues. A União dos Sindicatos defende também um aumento imediato de 90 euros no salário de todos os trabalhadores, nos setores público e privado, a reposição direta da idade da reforma aos 65 anos ou aos 40 anos de descontos, independentemente da idade da reforma, e a atribuição de um subsídio de insularidade generalizado. A crise provocada pela pandemia da Covid-19 foi um dos temas abordados no encontro. Alexandre Fernandes referiu que faltam medidas específicas de proteção ao emprego e que deve ser determinada a proibição de despedimentos nesta altura de pandemia. Miguel Albuquerque está contra a antecipação das férias escolares. O presidente do governo mostra-se contra aquilo que se fala no continente relativamente ao encerramento antecipado das escolas para as férias. De acordo com o chefe do governo, os estabelecimentos de ensino na região estão a cumprir de forma escrupulosa aquilo que são os procedimentos e regras da Autoridade Regional de Saúde e, por isso, se antecipar as férias, se o governo regional antecipar as férias escolares, se encerrarem mais cedo as escolas, vai haver imediatamente um problema. Os pais têm de ficar em casa, as crianças voltam para casa e podem estar em contato com irmãos mais velhos que regressem do continente e, diz Miguel Albuquerque, vai haver uma perda de controle da situação de Covid-19. Esta é uma das ideias da declaração que foi feita esta manhã, ou melhor, ao início desta tarde, por Miguel Albuquerque, na inauguração de uma nova estrada na zona do Porto do Funchal. São declarações que lhe daremos conta em futuros noticiários na TSF. O cardeal madeirense José Tolentino Mendonça foi ontem nomeado pelo Papa Francisco membro da Congregação para a Invejabilização dos Povos, organismo da Cúria Romana que acompanha a vida da Igreja nos chamados países de missão. José Tolentino Mendonça tem, assim, mais uma tarefa no topo da hierarquia da Igreja. O cardeal é arquivista do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica e também é membro do Conselho Pontifício da Cultura.